Oi gente, estou aqui hoje essa coca-cola light que saiu do mercado e voltou, pra mim é novo que eu nunca vi isso A produção comprou A produção... Pode dar papel, o canudinho É bom É muito bom É sem açúcar, mas é light É muito bom, é muito bom Pra mim é bom, pra produção cabelo também é bom É muito bom E tchau 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 Tchau